Nesse vídeo vamos tá pegando 15 itens grátis na cor preta. Entre esses itens vamos ter até mesmo cabelo grátis aqui no Roblox. E o desafio de hoje é comentar a palavra chocolate de olhos fechados. Todo mundo que tentava tá dando um coraçãozinho. E já aproveita e se inscreve e deixa o seu like, estamos com uns 100 mil inscritos. O jogo se chama Ultraverse, esse jogo daqui. E se você quer aprender como conquistar Robux, É só você ir na descrição do vídeo e clicar nesse link. Então pessoal, assim que você entra aqui no server, você já consegue ver aqui, olha, a parte dos cabelos. E aqui está o cabelo preto que a gente vai pegar. Mas além dele a gente tem outros, que é esse loiro e esse aqui que eu já mostrei no canal. Vamos até até experimentando ele pra ver como que fica. Olha só que bonitinho. Vamos experimentar os outros também? Olha só esse loiro, que bonito que fica. E também tem ele ruivinho, olhem que gracinho. Aqui pessoal, na parte do GC, a gente consegue conferir os cabelos. Esses dois já estão disponíveis e esse daqui vai ficar disponível daqui a pouco. Pra gente pegar eles, ambos os cabelos a gente precisa dessa quantidade de pontos. No caso são 15 mil. E pra conseguir os pontos, pessoal, a gente tem que fazer alguns minigames e tarefinhas que eu vou mostrar aqui pra vocês. A pontuação fica aqui em cima. Então bora lá que eu vou mostrar alguns jeitos. Primeiramente eu vou tá pegando o meu carro pra gente ir mais rápido. E agora a gente vai passar primeiramente por essa parte da ponte. Aqui pessoal, a gente já consegue tá vendo dois minigames. Um que é o Beauty Context. E outro ali que é o Beauty Spring. São dois minigames que você pode fazer pra tá conseguindo uma pontuação. Outra parte também muito legal é essa daqui do ladinho. Que seria como se fosse uma pista de patinação. Aqui pessoal, você vai ficar, olha, andando no seu patins. E vai ganhando os pontuação só de tá aqui. Você pode meio que ficar e ficar aqui no mapa pra conseguir ir pegando a sua pontuação. Muita gente faz isso. Por isso que a maioria das pessoas estão tudo por aqui. Mas também pessoal, se você pegar esses batõezinhos, esses maquiagens que ficam aqui espalhados no mapa. E encher essa barrinha. Você também consegue uma pontuação. Eu vou tá fazendo aqui pra gente ver quanto de ponto a gente consegue fazendo isso. E óbvio que além disso, né, você continua ganhando a pontuação só de tá aqui. Então eu vou tá enchendo a minha barrinha. E pronto pessoal, já peguei a quantidade máxima que eu poderia. Vamos tentar vir falar aqui com a moça pra ver se ela troca. Então vamos vir aqui falar com ela. E tá interagindo. Vamos ver o que ela vai falar pra gente. É, no caso pra mim... Acho que deu uma bugada porque ela não tá falando nada, pessoal. Mas enfim, olha. Agora eu consegui todos os movimentos. Vamos ver quanto que eu ganhei ali. É, não ganhei nada, gente. Mas era pra tá ganhando. Teoricamente, quando você faz isso, você vem aqui depois, sei lá, com essa moça. E ela te dá a quantidade de pontos. Acho que agora apareceu, né? Apareceu 110 pontos. Vamos entrar agora para o próximo. Vou pegar aqui meu carrinho. E se a gente vier... Vamos vir pra cá nessa direção, olha. A gente tem um Monster Star Bash. Que também é um negócio pra você tá conseguindo... Opa! Ganhar mais pontuação. Aqui tem um outro que é a parte do gelo, né? Que eu já mostrei pra vocês até no outro vídeo. E aqui também a gente tem essa outra parte. Que seria uma parte ali de maquiagem com desafio. Pra gente também tá ganhando pontos. Então você não vai ficar ali entediado em um só jogo, tá bom? O jogo é o Coldzilla vs. Kong Ob. Esse jogo daqui. Pessoal, já entrei dentro do mapa. E aqui a gente consegue tá vendo todos os itens. No caso, o que tá disponível neste momento é esse braço daqui, olha. Aqui fala que se a gente ficar jogando o minigame e tudo mais. E tá coletando essa quantidade de diamantes. A gente consegue tá coletando esse UGC. Só que tem que jogar esse minigame também do Blade Ball. Tem outros minigames que vão fazer pra gente tá ganhando os itens, né? Outros itens aqui. No caso, esses dois já vão ficar disponíveis. Que são essas duas cabeças, né? E depois vão tá disponível essa roupinha aqui, pessoal, tá? E aí essa aqui já foi vendida, infelizmente. Mas meio que você vai conseguir fazer, tipo, a roupa inteirinha. Tanto do Godzilla quanto ali do Kong. E bom, pessoal. Pra gente conseguir esses diamantes, é até que bem tranquilinho. A gente vai ter que fazer aqui essa partezinha. Que é basicamente um hobby que não é tão grande, tá, pessoal? Só demorou uns 2, 3 minutos pra fazer esse hobby. Só que esse hobby fica parecendo esses cristais, tá vendo? E o seu objetivo nesse minigame é tá pegando esses cristais. Então não se preocupe se você vai finalizar o hobby, porque não faz diferença. Aqui, inclusive, tem dois caminhos. E eu recomendo que você faça os dois, beleza? Pra você pegar o máximo de moedas de diamantes que você puder. Porque a intenção é a gente coletar o máximo de diamantes, tá bom? Então, olha, você pode pegar um pouco aqui, depois você volta pra lá. Fazer que nem um menino, ó. Ele fez de uma parte, agora voltou pra cá pra fazer a outra. Pra conseguir as 500 desses cristais. E óbvio, quanto mais cristal você for coletar, vai sendo melhor, ok? Mas também tem essa parte do promo code. Eu vou estar testando aqui alguns códigos que eu encontrei pra gente usar. Você vai clicar no promo code e vai inserir os códigos. O primeiro que eu vi foi esse daqui, olha. Que é o Baby Kong. Vamos ver se ele ainda está funcionando. Ó, ganhei aqui uma quantidadezinha ali de diamantes. Agora o próximo que a gente vai estar usando é o código OB. Vamos ver se ele está funcionando. Confirmando. Prontinho, conseguimos. O próximo código que a gente vai estar testando é o código Godzilla. Vamos ver se ele ainda está funcionando. Prontinho. O próximo código que a gente vai estar usando é o código do Kong, tá? Tem que ser com a letra mais igualzinho ao meu. Inclusive, eu acho que já vai dar pra pegar até os itens, tá? E agora vamos para o próximo que é o Amazing. Vamos ver quanto que a gente conseguiu. O próximo que é o Fun Times. Esse daqui. Vamos colocar. E por fim, o Empire. Vamos colocar esse código aqui também. Então, pessoal, só com esses códigos a gente consegue em torno de 696, né? Porque eu já tinha os meus 100 ali. Então, por volta de 600. Então, só com essa quantidade ali, usando os códigos, você já conseguiria pegar aquele item lá da mãozinha, tá? O jogo se chama Dance for GC. Esse jogo daqui. Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então, você tem que conhecer a Yostine. Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema no conforto da sua casa. A Yostine é o melhor aplicativo de filmes e séries. E o melhor de tudo é que tem vários canais 100% gratuitos pra você assistir. O que você tá esperando? Deixa esses apps pagos de lá. E vai varir o Cine. O link vai estar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Então, pessoal, primeiramente vamos clicar na parte do GC Store. Aqui a gente consegue conferir todos os itens. Então, a gente tem algumas roupinhas, tá, pessoal? Que são pretas, super fofinhas e tudo mais. A gente tem de tudo nesse mapa. Inclusive, vai estar saindo aqui, olha, novos itens, tá? Espero que nas próximas semanas já esteja saindo. Pra gente conseguir pegar os itens, por exemplo, vai, vamos fingir que a gente quer esse vestidinho daqui, olha. Ele precisa dessa quantidade aqui de vitórias. E pra conseguir essas vitórias, você só precisa clicar aqui na parte da dança. Que você vai começar a fazer essa dancinha loquinha, boniticeia. E aí vai começar a diminuir o seu timer. Você vai ganhar os troféus assim que esse timer zerar. Porque a cada 21 minutos, você ganha 5 mil troféus. Além disso, a gente tem esses círculos que aparecem na tela, que você pode clicar, tá? Que você ganha ali um pouquinho de pontuação. Temos também a parte das daily. Todo dia que você entrar, você consegue estar logando e pegando uma quantidade. No caso, eu peguei essa quantidade aqui de troféizinhos. Olha, já fomos aqui pra essa quantidade. E também tem a parte da roleta. A cada 5 minutos, você consegue uma rodada na roleta. Você pode ganhar troféus, moedinhas ou até mesmo um dos itens grátis. E os ovinhos, que são esses bichinhos que ficam aqui, que eles são muito úteis. Porque ele diminui a quantidade de tempo. Você pode até mesmo comprar um ovinho se você quiser, olha. Tem esse daqui que é o melhor de todos. Você consegue tirar até 5 segundos a menos, tá? Ele é bem raro, mas você consegue estar comprando. O jogo se chama Click for UGC. Esse é o jogo. Pessoal, já entrei dentro do mapa. E pra gente conferir os itens, vamos clicar aqui na parte do UGC. Aqui tem vários itens, tá? Inclusive, tem vários dominos. Olha esse domino que fofo de chocolate. Tem vários dominos que você pode estar escolhendo pra estar pegando. Tem esses daqui, olha essa sword que bonita, tá? Com essas espadas. E todos eles, você precisa de uma quantidade de cliques, tá? E é bem fácil. É só você ficar clicando na tela que você vai conseguir ali mais cliques. Os cliques você consegue conferir aqui embaixo. O que eu recomendo é que vocês usem AutoClique pra acelerar o seu processo, ok? Mas pra gente acelerar esse processo ainda mais, a gente tem a parte dos patches, tá? Que eles ficam bem aqui. Você pode equipar eles, olha, que eles vão aumentar a quantidade de clique por segundo. Você também pode vir aqui comprar um patch se você quiser. Mas também a gente tem a parte aqui, olha, dos presentinhos. A cada 10 minutos você libera um desses. E os presentinhos vão te aumentar a quantidade de clique. E também a gente tem essa parte aqui da roletinha, olha. Aqui, pessoal, você consegue a cada tempinho, tá? A cada uma hora você consegue uma rodada nessa roleta. Que você pode ganhar essa quantidade aqui de cliques a mais, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.